Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos aqui ver pelo título, Rivalidades Desiguais. Para já, primeiro, para se subscreverem e a deixarem aí o vosso like. Sim, vamos falar de rivalidades que são muito desiguais, ou seja, por exemplo, um clube, por exemplo, um Benfica Porto é uma rivalidade igual. Mas, por exemplo, um Barcelona Espanhol, que, por exemplo, é uma rivalidade completamente igual, o Barcelona é mais forte que o Espanhol. Então, vamos começar aqui por uma de Portugal, um Porto Boa Vista. Apesar do Porto ter sido campeão em 2001 e ter ido às meias-finais da Taça UEFA, não há dúvidas que o Porto é muito maior que o Boa Vista, a sua proporção, mesmo na Europa, não se compara. O Porto é muito maior que o Boa Vista. Depois, só para vocês verem, o Porto tem 28 campeonatos, o Boa Vista tem um em 2001, o Porto tem duas Champions, o Boa Vista não tem nenhuma competência europeia, tem mais taças de Portugal. Apesar do Boa Vista ser um clube de Portugal com muitos títulos até, tirando assim aqueles três grandes, tem algumas taças de Portugal, umas supertaças até, tirando assim os três grandes, se não é com mais títulos, é um deles. Mas, quer dizer, tirando novamente o Benfica, Porto e Sporting. Estava lá na minha luta de Portugal, não é bem uma rivalidade, um derby, um jogo histórico ou qualquer coisa assim do género, por exemplo, um Benfica-Bolenenses, acho que é uma coisa desigual, porque o Bolenenses, apesar de ter sido campeão em 1946, não tem a proporção europeia do Benfica, não tem nem uma proporção nacional do Benfica, hoje em dia, até o Bolenenses anda na parte mais baixa da tabela da primeira divisão. O Boa Vista também andou, na época passada, por isso são rivalidades desiguais aqui em Portugal. Agora, para sairmos para a Espanha, temos um Valença-Levante, o Valença, para associações de Bening, o Valença tem taça UEFA, conquistou a Liga também, no início deste século, tem taça UEFA, sete taças do rei, o Levante não tem assim nenhum título de relevância, a não ser a segunda divisão espanhola, acho que a segunda, mas assim título de relevância o Levante não tem nenhum. Para vocês verem, a rivalidade é antiga, mas a rivalidade assim mais agora é a corrida do Valença até o Villarreal, que é um clube com mais história e com mais proporção do que o Levante. O Levante teve cinco grandes jogadores que teve, foi o Jon Cruyff nos anos 80, em que foi lá a jogar a segunda divisão, para vocês verem, o clube faliu por pagar ordenados e foi rebaixado para a quarta divisão espanhola, por isso, penso que, ou até uma coisa engraçada, no ano que o Valença até ganhou uma La Liga, acho que foi em 2004, penso eu, o Valença ganhou a La Liga e o Levante ganhou a segunda liga espanhola, acho que foi em 2004, posso se enganar, mas sim foi em 2004. Ganhou a La Liga, o Valença, e o Levante ganhou a segunda liga espanhola. Depois temos o Barcelona espanhol, aqui é mais que um jogo de futebol, aqui é até mais uma divisão política, porque o Barcelona representa a independência da Cataluña, a independência da Cataluña e a separação de Espanha, e o Espanhol representa mais o poder central de Madrid, até mais isso, mas a diferença é esmagadora do Barcelona, nem preciso de palavras para dizer o que é o Barcelona, o Espanhol não tem títulos de relevância, assim, grandes títulos, foi assim que se fala muito, foi o final da Tasselef em 88 contra o Leverkusen, e aí perdeu, nessa final, só vou ver se estou aqui enquadrado, é só para ver se está enquadrado. Depois partimos aqui para a Itália, temos um Torino Juventus, é assim, nos dias 2 já é desigual, mas já foi uma rivalidade muitíssimo forte, depois o Torino teve aquele acidente de avião que vitimou a equipa toda do Torino, a melhor equipa da história do Torino, pentacampeões italianos, vinham de jogar um particular com o Benfica e depois desse particular o avião na ida para a Itália, despinhou-se, não se quer dizer, nem se chocou com o Novoeiro, descou-se contra uma Basílica e pronto, e despinhou-se. Desde então, a Juventus assumiu, digamos, a frente do futebol de Itália até, e dos grandes clubes de Torino, por isso a Juventus tem Champions League, o Torino já foi a uma final da Europa Liga, a Tassalefa, mas assim nada de especial comparado ao que a Juventus é, mesmo nos dias 2 e aqui há uns anos, e pronto, desde aquele acidente de avião o Torino nunca mais foi o mesmo, digamos, pronto, e precisa-se também. Depois em Inglaterra temos um Chelsea-Fulham, esta é uma rivalidade que não é muito dos dias 2, porque o Chelsea com o padrinho financeiro que tem já não se compete assim muito com o Fulham, mas assim nos dias mais antes, antes do Abramovic investir no Chelsea, portanto, quando o Chelsea era um clube pequenino, dos anos 70, 80, etc, o Fulham era um dos grandes rivais do Chelsea, para vocês verem o Chelsea tendo a Champions League, o Fulham o melhor conseguiu, foi uma final da Liga Europa, assim, de relevância europeia, em que perdeu com o Atlético de Madrid 2-1, em 2010, por isso, só uma curiosidade, o estádio, se vocês verem, o estádio do Fulham e o Sanford Bridge, são uma distância de 6 minutos de carro, e o estádio Sanford Bridge fica numa rua que se chama Fulham, esta rivalidade, tem umas curiosidades muito engraçadas. Depois temos o Bayern de Munique e o Munique 860, acho que é assim que se diz, é um clube, o Bayern de Munique, nos anos 60 e o Munique 860, era ao contrário, o Munique 860 estava na primeira Liga alemã, o Bayern era um clube mais ou menos pequenino, mediano, nos anos 70, pronto, o Bayern com aquela Champions, com aquela equipa, com aquela equipa, com o Mohr que faleceu há pouco tempo, o Sepp Maier, ou até o Paul Breitner, ganhou aquelas 3 Champions grandes partidas, e o Bayern foi só empilhar títulos, atrás títulos, e o Munique 860 foi mais o inverso, foi caindo, caindo, para vocês verem, o último jogo destas equipas foi em 2008, e em 2004 foi a última presença do Munique 860 na Bundesliga, e pronto, foi este o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem o vosso like, compartilhem, e rumo aos 300, e tchau.